Quer comprar seu Robux? Pela metade do preço na Hit Store tem Robux, Frutas Permanentes, Game Pass e comprando agora você ganha 10% de desconto, válido até o dia 2 de janeiro. Link no primeiro comentário fixado. Nesse vídeo, criei pergaminhos raros e lendários para encantar todas as minhas armas pela primeira vez. Nessa minha conta principal, eu quero fazer tudo o que o Blocks Fruits tem. E eu já fiz na minha conta secundária, não tudo, mas quase tudo. E nessa minha conta aqui, ainda falta bastante coisa. Eu já masterizei todas as espadas, coloquei 600 nas espadas míticas, as outras só estão liberadas as habilidades. Eu encantei, encantei não no caso né, eu coloquei a estrelinha, eu craftei cada espada aqui. E meu desejo agora é fazer a mesma coisa, porém encantando. Eu não vou fazer primeiro com a espada, porque só de espada a gente tem 38, eu vou fazer primeiro com as armas. Então a gente vai ir da sua guitarra até o estilingue. Uma coisa que vai complicar muito pra mim é os pergaminhos, porque querendo ou não, eu vou ter que fazer 10 do comum, que eu já tenho. Aí eu vou ter que fazer 10 do raro agora, depois 10 do próximo até liberar o máximo. Eu não sei se eu vou conseguir liberar até o último, eu pretendo, porém se eu vou realmente conseguir eu já não sei. E outra coisa que eu quero aproveitar pra adiantar é ver se eu já tenho o suficiente pra fazer pelo menos o raro. Cara, eu vou ficar muito, muito, muito tempo aqui só pra conseguir encantar todas as armas. Imagina todas as espadas. Vamos vir aqui ó, criar o raro. Eu vou precisar... Ah, esse daqui a gente já tem, que é o negócio da enguia elétrica. O do tubarão aqui a gente também já tem muito. O que eu realmente vou precisar agora de início é o ouro. O ouro no caso só precisa enfrentar os barcos. E pra isso, pra facilitar ainda mais o meu processo, eu acho muito melhor acabar farmando com a magma. Já que o dono da magma é absurdo e também consegue acertar em área. Agora a única coisa que eu preciso fazer é ficar farmando que nem louco. Na verdade, eu vou ter que fazer outra coisa. Não gostaria, não vou mentir pra vocês. Por enquanto eu não vou fazer não, eu vou tentar fazer 100. Eu quero trocar minha raça, caso eu veja que isso vai acabar me atrapalhando. Porque querendo ou não, se eu trocar, se eu ficar com a raça humano, mink, ou seja lá qual for, que não seja a Charmin, eu vou acabar levando dano pro mar. Isso vai acabar atrapalhando o meu processo. Uma coisa que eu vou fazer também é pegar o barco mais forte aqui, pra durar o máximo de tempo possível. Realmente não vai ter jeito e a minha única alternativa aqui por enquanto vai ser trocar de raça. Charmin de primeira? Infelizmente não. Outra coisa que eu vou fazer também é pegar um acessório que acabe me ajudando. Cara, eu vou girar muita raça aqui, eu não vou conseguir. Nossa, eu também sou muito burro, né? Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho um doce aqui, eu acho que eu tenho um doce suficiente pra girar. Na verdade não, eu só tenho 53. Não é suficiente nem aqui nem na China. Vamos aqui, ó, girar novamente. A mink, é bom, é, mas não vai servir pro que eu quero. Eu preciso da raça Charmin. Cara, não vai vir de jeito nenhum. Vou gastar todo meu fragmento pra não ganhar nada. Ah, foi só eu falar que veio. Ainda bem. Agora é só voltar a farmar lá e aproveitar o máximo possível. E eu vou fazer algo só pra adiantar um processo. Porque se eu não estiver enganado, um dos itens aqui, eu só consigo 99, que seria esse daqui. Então eu vou acabar utilizando ele por enquanto. Pra assim que aparecer outros desses NPCs, desses inimigos, eu conseguir pegar um pouco mais de item. E não ficar desperdiçando, pode-se dizer assim. Agora bora criar o raro aqui mais algumas vezes. Um, dois, três. Ih, só deu pra criar três. Caraca, isso vai demorar muito pra eu conseguir. Vou conseguir com toda certeza, mas ainda vai demorar muito. Falta sete pra eu chegar em dez. Eu acho que o que eu tenho aqui será o suficiente. Vamos aqui criar. Vamos ter que criar o raro. Cria um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bora ver se foi o suficiente ou não. Eu acho que eu vou estar com onze no total. Se a gente vir aqui em tesouro, eu tenho onze no total. Tá, então o próximo já foi liberado. Se a gente vir aí em criar, para passar para o próximo, tem o lendário. O lendário aqui, vou precisar de ouro também. Cara, essa parte do ouro é a parte mais chata e mais complicada. Porém, uma parte mais chata ainda vai ser a escama de leviatã. Provavelmente, eu só faço a três disso daqui e eu encante todo o resto com... Cara, o pior que eu não sei. Eu acho que eu vou encantar todas as espadas somente com item raro e depois eu vejo o que eu faço. Porque eu acabar utilizando tudo lendário, eu vou ter que caçar o leviatã várias e várias e várias vezes. E querendo ou não, isso é demorado. Eu vou precisar juntar várias e várias pessoas. Então, eu acho que não vai ser uma boa ideia. Porém, eu vou tentar fazer o máximo de raro possível. Deixa eu ver aqui, se eu vim em acessórios. Acessório não, arma. Eu tenho treze. Eu tenho onze pergaminhos. Eu precisaria fazer mais dois para conseguir encantar todas as armas. Vou pegar um pouco mais de ouro. Com esses dois de ouro, eu vou fazer mais pergaminhos raros. E com o pergaminho raro, eu vou encantar todas as armas. Mas não vai ser com o lendário, vai ser até o raro. Porque o lendário já acaba utilizando escama de leviatã. O que eu posso tentar fazer é, na sua guitarra, eu utilizar um lendário. E no resto, eu utilizo completamente raro. Por quê? Porque a sua guitarra é a única espada mítica. Então, eu acho que compensa. Agora, o resto, na minha cabeça, na minha concepção, não tem para que eu utilizar um pergaminho lendário. Vamos lá, que nada não para. E eu preciso criar. Eu vou criar aqui um lendário, como eu já tinha falado. É apenas um. Nossa, doeu. Nossa, esse daqui foi caro, viu? Agora, a gente vem aqui criar. E vamos criar mais um raro aqui, ó. Criamos. Fiz tudo o que precisava. Pronto. Já está aqui, ó. Eu tenho o suficiente. Se a gente descer aqui, eu tenho um lendário e doze raros. É exatamente o que eu preciso para encantar todas as armas. Vai dar um pouquinho de trabalho? Talvez dê um pouquinho, mas não tem problema não. O que eu vou fazer aqui para não ter risco é dizer que para a arma, no caso, a espada, e eu vou vir em arma aqui, eu vou equipar pior. Sinceramente, já que eu estei LING, eu não pretendo pegar grandes coisas aqui. Ó, enrolar encantamento. Eu tenho que usar o raro. Eu não posso utilizar o errado. Aí, ó. Confirma. Eu poderia utilizar o comum? Poderia, mas o comum também já é demais, né? Dá para utilizar isso daqui bem tranquilo. Agora, vem aqui, ó. NPC, eu acho que dá um pouquinho mais de dano. 4% de dano em energia. Ah, e não entendi muito bem, não. Para ser bem sério, como está em inglês aqui, eu não compreendo muito bem. Mas está encantada. Isso é o que importa. Eu vou encantar todas as armas. Essa é a parte importante. Vamos aqui encantar mais uma arma aqui. O mosquete. Aí, a gente utiliza o raro. Ainda bem que a gente tem que clicar no... Calma aí. Aí, ó. Aí a gente clica no pergaminho e depois clica em confirmar. Só para não ter o risco de dar ruim. Ó, conseguimos 3. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Para ser bem sincero com vocês. Se eu pegar um muito bom aqui, por favor, comentem para que eu saiba se foi muito bom ou se não foi. Comentem, no caso, o encantamento que foi, que eu consegui pegar bom. E qual foi a arma também. Porque, para ser bem sincero, eu só estou usando. O que realmente eu quero que seja bom, seja o lendário, na arma mítica. E o resto, para mim, para ser bem sincero com vocês, pouco me importa. Vamos aqui utilizar mais um. Trabuco. É, acho que não veio tanta coisa assim boa, não. Eu vou acelerar um pouco mais o processo aqui, senão vai acabar demorando bastante. Próxima arma. Já vem encantamento. Utilizo mais um raro. Faltam 9 armas. Tirando a lendária, no caso, né? A espada mítica. Para ver aqui, ó. Uh, essa daqui parece interessante. O estilingue refinado parece que veio bom. Talvez seja, talvez não seja. Porque está escrito máximo ali. Então, na minha cabeça, já que está no máximo. Já que estava no máximo daquele, eu acho que seja bom, né? Um caso bom no limite possível. Ó, esse daqui veio o 4. Interessante. Eu não sabia se poderia vir em todos. Talvez venha, talvez não venha. Porque no momento até agora só veio o 3. 3 encantamentos, no caso, na arma. Então, não sei se pode vir mais do que isso. Vamos continuar aqui, ó. Confirmando. Fazendo tudo o que precisa. Agora veio aqui, ó. Oh, esse daqui veio o 4 também. Só que o melhorzinho que veio aqui foi o level 2. Quando eu falo melhor, é em questão de level. Como eu não sei o que está escrito, eu estou indo mais no chute. Agora aqui é mais um encantamento de arma. Bora encantar. Ó, falta 6. Com esse daqui, vai faltar 5. Tirando esse daqui. Bora ver. É. Só veio um aqui de level 2. Cara, eu realmente não sei se é elemental. Eu não sei exatamente o que é. Será que é pessoas que utilizam, tipo, a fruta loquia? Ou alguma coisa assim do tipo? Pode ser, né? O pior é que para eu traduzir cada um aqui, cada arma, um por um, é muito complicado. Então, eu prefiro ficar passando ele direto. Vamos aqui, ó. Mais uma arma. Encantar. A última arma, eu vou querer fazer um teste. Ó, esse daqui veio o level 3. Não sei se poderia vir um level maior do que esse. Mas veio o level 3. Rifle ácido. É uma baita de uma arma. E eu espero que venha um encantamento da hora. Tudo bem que eu só vou utilizar um... Ah, calma. Um pergaminho raro, né? Então, eu não posso pedir muita coisa. Mas, no limite do possível, seria interessante. É, eu acho que foi interessante, né? Não tenho tanta certeza assim. Troca aqui já para o próximo. Falta três armas. E na última arma, eu vou querer fazer um teste. Para comparar o dano antes e para o dano depois de encantar. Vamos aqui, ó. Calma aí, eu cliquei no errado. Arma. Bora encantar aqui agora o arco. Só vai faltar dois pergaminhos agora para utilizar. Ó, esse daqui parece que veio bom. Só que veio ruim ao mesmo tempo. Só veio dois encantamentos. Porém, um foi level 2 e o outro foi level 3. Então, em questão de level, de nível, parece ter sido interessante. Agora, se realmente foi ou não, já não sei. Bora aqui encantar mais uma espadita. Mais uma arma, no caso. Encantei. Raro. E depois dessa daqui, vai ser a última. Tirando a arma mítica, viu? Já para deixar bem claro. A mesma coisa. Um level 2 e o outro level 3. Parece ter sido interessante. Bora agora para a bazuca. Aí, ó. Bora. A penúltima. Penúltima arma. Vamos. Deixa eu ver. Ah, parece ter sido interessante. Agora, deixa eu fazer o teste para comparar antes e depois. Vem aqui. Calma aí. Eu preciso só bugar a tela. Pronto. Se a gente trocar aqui. Pegar o primeiro. O clique dela. Lembrando que eu não estou com ponta em arma. Mas dá para ter uma comparação boa. O clique dela aqui, ó. Se a gente utilizar. Deu 197. Eu quero saber o quanto que isso vai mudar depois de a gente ter encantado. Lembrando que o encantamento não é dos melhores. Porém, já é o segundo melhor encantamento. Se eu não estiver enganado. Então, bora aqui. Encantar. Arma. Esse daqui vai ser bem interessante. Por aqui, ó. Confirmar o pergaminho. Bora ver. É a primeira vez que eu utilizo um desse daqui. Ó. Primeiro. O segundo interessante. Terceiro interessante. O quarto foi muito bom. Aparentemente, o quarto foi bom. Provavelmente, tem diferença. Para NPC. Para boys. Para um boys ride. Então, provavelmente, o encantamento tenha essas variações. Porém, como eu não entendo muito bem. Acaba sendo um pouco mais complicado. Mas, bora utilizar aqui, ó. Para ver se muda. 220. Cara, a porcentagem, querendo ou não, foi muito alta. Foi mais de 20 de dano. Se você colocar isso aí em uma escala. Se eu tivesse com ponto máximo em arma. Seria baita de uma ajuda. Principalmente, para você fazer um combo com ela. Se você quer aprender. Ou alguma coisa assim do tipo. Caraca. Então, acaba mudando bastante. Agora, eu tenho todas as armas com um craft. Também masterizado. Em questão de ter liberado a maestria de cada uma. Para utilizar as habilidades. E agora, também, acabei de encantá-las. Não é o melhor encantamento de todos. A da sua guitarra até vai. Porém, o resto não é tão bom assim. Mas, já está valendo. O importante é que já está encantado. Agora, o que eu vou precisar fazer também. É para as armas. E essa daqui vai acabar complicando um pouco mais. Por qual motivo? Eu vou querer utilizar o lendário em todos daqui. Eu vou querer utilizar o lendário também. Provavelmente, em mais alguns outros aqui. O resto, eu utilizo comum e raro. Mas, querendo ou não. Vai dar um baita trabalho. Para eu conseguir craftar. E ir tirando que eu tenho outra conta. Para fazer isso também. Cara, eu já vi que isso daqui vai dar uma baita dor de cabeça. Mas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fui!